Tem gente tentando colocar o problema do mal no budismo. Afinal de contas, diz a pessoa, se tem o mal no mundo e se no budismo algumas vezes se diz que a nossa verdadeira natureza é a natureza iluminada, a natureza de Buda, então é a mesma coisa, né? Por que tem coisa ruim se a nossa verdadeira natureza é perfeitamente boa? Aí tem uma armadilha aí que a pessoa não está percebendo. Vamos cuidar bem disso. Bom, a armadilha é a seguinte, quando a gente diz assim, na verdade, a verdade é que a base é totalmente perfeita, o estado iluminado existe desde o princípio e nós somos inerentemente bons e assim por diante. E esse daí é um ensinamento, certo? Segundo certas formas de budismo, nem eu vou dizer, formas sofisticadas, eu vou dizer, esse daí também é um ensinamento expediente. Ele serve para certas coisas e ele é problemático para outras coisas, né? Então, quando a gente está dizendo assim, começa dizendo assim, na verdade tudo é iluminado desde o princípio, e daí a pessoa não vai praticar por causa disso, porque ela já se acha iluminada, mas é só uma ideia de iluminação que ela tem, que é a coisa mais comum que se vê na internet, é as pessoas, tem duas, elas caem no eternalismo e no unilismo. Ou a iluminação é impossível, nem mesmo o Buda foi iluminado, ou a iluminação já está garantida para todo mundo, então não precisa fazer nada mesmo. Então, são extremos, a gente não cai nesses dois extremos, caminho no meio, né? Então, por que o problema do mal... Esquece, depois a gente retorna para essa questão da iluminação, do estado búdico ser a nossa verdadeira natureza, e da iluminação ser a base das coisas, de fato, vamos voltar para a questão do problema do mal. Então, por que não tem problema do mal no Budismo? Porque no Budismo não tem um criador. Então, se o mal existe, o mal tem uma causa, mas essa causa não é um criador benevolente. Então, como é que surgiram as coisas? Bom, segundo o Budismo, por causas e condições. Então, quem criou o mal? As nossas mentes. As nossas mentes criaram o mal. A gente pode dizer assim, a percepção de um mundo que opera segundo problemas, ela é uma percepção que surge a partir de uma mente que tem conexão com esses problemas. Então, nós temos o karma, aí nós viemos para um mundo que é produzido por causas e condições na base mentais, né? E esse mundo tem causas e condições que correspondem aos nossos impulsos e assim por diante. Então, nosso karma nos leva a esse mundo, que tem pessoas que cometem assassinato, que tem pessoas que comem animais, que exploram os animais, que usam os animais para tudo, fazem, cometem um monte de abuso com crianças, com idosos, com animais, com, enfim. Os seres são terríveis, né? Então, a gente está aqui por quê? Porque a gente tem uma certa propensão para, em certo nível, estar presente na mesma sala, nesse mundo, com essas pessoas, com esses seres, né? Então, a gente pode achar, não, eu sou bom, mas ali do lado, meu vizinho está cometendo crimes e tal, e papapá. Mas, se a gente está olhando um para o outro, a gente está no mesmo mundo. Se a gente está no mesmo mundo, é porque a gente produziu esse mundo por causas e condições mentais. Então, só o fato de a gente saber que tem coisa ruim no mundo, saber que o mundo tem problemas e tal, tem a ver com o nosso karma, que projeta um mundo, um sonho, no qual há coisas ruins, né? Então, basicamente é isso. As ações negativas surgem como? A pessoa não reconhecendo como agir corretamente, ela age buscando felicidade, ela age, se engana, ela age incorretamente e daí ela produz sofrimento no mundo, né? Aí a pessoa vai entrar na questão profunda, né? Então, mas, se a base das coisas é livre disso e daquilo, né? É livre de sofrimento, é livre de causar mal, é livre de causar bem também, ela é totalmente isenta, como é que ela se engaja depois, né? Com os seres, a mente livre se engaja nessas coisas todas? O problema é o seguinte, o problema é assim, ó. Quando tu tá olhando da perspectiva da ignorância, né? Tem um vídeo sobre isso, né? Da perspectiva da ignorância, tu não vai produzir sabedoria. Então, quando tu tá olhando da perspectiva da ignorância, tu nunca vai ver a sabedoria. Nunca vai conseguir entender o que tem lá, né? Então, quando a gente fala assim, ah, na verdade tudo é iluminado desde o princípio, na Três de Buda, etc. Isso daí é perigoso, porque se a ignorância se apropria disso, daí não beneficia ninguém, né? Então, isso daí é uma coisa que tem que ser, tem que surgir com base na própria realização da natureza das coisas, como ela realmente é. Se não surge dessa forma, se surge como um conceito, aí de fato é refutável, porque dentro da ignorância, tudo é ignorante. Inclusive, essa iluminação projetada por esses budistas, etc, etc. Então, nada disso nunca vai funcionar. Por quê? Porque a mente ignorante, ela não tem saída na mente. A mente ignorante não produz saída pra mente ignorante. Então, só que tem um detalhe, né? A mente ignorante não é verdadeira. Ela é baseada num engano, né? Tem até uma pessoa que fez uma pergunta pro Zon Satinense, que me puxou a primeira vez que tu veio pro Brasil. É uma pergunta muito engraçada, tem a ver com isso, né? Mas ele se enrola ao perguntar e ele fica falando assim, Mas e esse engano enganoso? E essa expressão engano enganoso, né? Isso daí tem a ver com a Madhya Makaia. A pessoa foi bem confusa na pergunta dela, mas quando ela falou a expressão engano, acho que foi o Rinpoche que usou e ele repetiu, mas ele repetiu várias vezes na pergunta dele, daí ficou aquilo... Mas onde é que essa pessoa tá querendo chegar, né? Mas e esse engano enganoso? Né? É porque esse engano não é real. É basicamente isso. Então, quando a gente acredita demais no sonho, quando a gente acredita demais nas manifestações todas, a gente dá solidez pra elas, tem dois efeitos. Um deles a gente não consegue ajudar as pessoas de fato, a gente vai ter burnout, etc, etc. E outra coisa é que a gente não vai ver saída, porque se as coisas têm problemas reais, se os problemas são verdadeiros, né? Então, qualquer problema desses que eu falei, assassinato, reguerra, sei lá, qualquer coisa, né? A gente tende a dizer não, se alguém vier e disser, com razão, né? Se alguém vier e disser, não, o holocausto não é bem assim, é um sonho, a gente vai achar um horror, né? Mas é porque a gente tá operando dentro dessa perspectiva que quer solidificar o problema, assim, achando que se a gente não solidificar o problema o suficiente, aí a gente não vai produzir soluções, etc. Mas isso nunca funcionou, na verdade, né? Não tô falando dessa questão em particular, né? Eu tô falando de forma geral. Então, no Dharma, se você tá falando, assim, eu tô falando de uma forma bem indireta, porque essa questão de como é que da sabedoria surge ignorância, ela é crucial e ela é muito difícil, né? Então, eu tô dizendo assim, do ponto de vista, ó, bem claramente, do ponto de vista da ignorância, não tem sabedoria, não existe sabedoria. Não tem como produzir sabedoria. Então, quando tu começa a pensar do ponto de vista da sabedoria, daí eu deixo pra vocês, né? Por que que isso é um engano enganoso, essa questão do mal aí? Ou qualquer outra questão que tenha a ver com a experiência. Agora, conselho prático, muito mais importante do que qualquer coisa, por que no budismo a gente fala primeiro no sofrimento do samsara? Olha bem, olha, presta atenção nisso. A gente refatiza bastante o sofrimento do samsara, depois a gente fala em vacuidade. A gente refatiza bastante a vacuidade, é desagradável, assim, até certo ponto. A gente quer alguma coisa pra se fiar, né? Então, sofrimento, 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 sofrimento. Vacuidade, 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 vacuidade. Um saco de depressão, né? Vacuidade não é pra ser depressivo, mas como a ausência de eu, vacuidade, desafia as nossas coisas, então, acaba sendo pra maioria de nós mais assustador ou depressivo, etc. Mas, olha, desagradável, né? Sofrimento, vacuidade, ausência de eu. Aí, depois, natureza de Buda, iluminação garantida, etc. Iluminação desde o princípio. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Por que que tem essa... Por que que tem essa sequência, né? Então, se a pessoa começar falando do resultado, ela não vai ter prática. E ela vai usar, vai transformar o resultado, através da ignorância dela, numa teoria. Daí vai virar um teísmo da vida. Daí a pessoa vai ficar confiando em alguma coisa, em algum lugar, que vai ajudar ela, né? O que tem sua aplicação, mas não é... Mas, né, nós começamos com uma questão analítica aqui. Então, a gente tá focando o sofrimento. Qual é a utilidade de focar o sofrimento? Por que que a gente fala até nos reinos dos deuses, até nos estados de Bodhisattva, até nos estados meditativos, como sendo compostos, como sendo fontes de sofrimento, como sendo insatisfatórios? Porque a gente tá, assim, passando um scan, rastreando todos os cantos de possibilidades que a gente tem de existência, né, e de experiência que a gente pode ter, e tá dizendo, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E isso é aquela via negativa da qual nós estávamos falando, né? Então, se a gente não faz isso de início, se a gente não começa examinando, aí é muito fácil ter qualquer experiência aí, ou qualquer ideologia, ou qualquer coisa, assim, e dizer, ah, tá aqui, encontrei, é isso aqui que é a iluminação. Então, começa rastreando e entendendo muito profundamente o sofrimento e a insatisfatoriedade mesmo, onde não, ela, a princípio, não parece estar, não parece existir. E isso, a pessoa não vai abandonar até a iluminação, porque ela pode se enganar até a iluminação com relação a estados particulares, achando que tá na iluminação. Então, ela vai estar sempre com o olhar crítico sobre as experiências dela, dizendo assim, não, mas isso aqui não é suficiente, isso aqui ainda é insatisfatório, pode parecer maravilhoso, mas não é definitivo, é algo, ainda é um conceito, é uma coisa composta, é uma experiência de êxtase, é uma experiência de não-conceitualidade, é uma experiência de claridade, o que for. Se eu me fixar a isso, eu vou estar me enganando, eu vou estar produzindo mais samsara, só isso que eu vou estar produzindo é mais samsara. Então, a pessoa mapeia dessa forma o sofrimento. Então, isso é que nos dá segurança pra poder examinar a vacuidade. Daí, a gente vai começar a falar que o problema não é verdadeiro. O problema não é real. O problema parece muito difícil, mas o problema não é real. Mas se a gente começa falando assim, aí qualquer coisa a gente toma por isso, se engana e segue o samsara. Então, tem que ter uma... tem que esvaziar as nossas expectativas dentro de todas as experiências, né? E isso é a prática que vai nos dar base pra estudar a vacuidade. Quando na vacuidade você diz que nada tem uma sustentação, nada fica em lugar nenhum, daí a gente vai falar em destruir a noção de iluminação, né? Quer dizer... Basicamente é isso, né? Quando tu diz que a iluminação é garantida, tu destrói a noção de iluminação. Então, você só abandona, né? A gente deve dizer que você só abandona a iluminação, a noção de iluminação, quando você não precisa mais dela. Até o fim do caminho, você põe uma cenoura na sua frente, dizendo, não, tem um resultado que é definitivo, que é etc, etc. Você cria uma ideia de etc, etc. Aí, abandonando o medo, abandonando a expectativa, abandonando todas essas coisas, o estado de realização é possível. Mas o estado de realização, ele é natural, ele é o que é real, mas se a pessoa pensar, se a pessoa for fazer uma filosofia com base nisso, e daí ela disser assim, mas como com base nisso surgiu o sofrimento? Daí ela tá olhando assim, tem o sofrimento, daí eu tô voltando atrás, entendeu? Tem um problema inerente em usar a perspectiva da ignorância. E daí eu digo pra vocês, qual de nós aqui tá isento de usar a perspectiva da ignorância? É por isso que os ensinamentos são secretos. É por isso que são coisas desse tipo que a pessoa não deve falar pros outros, né? Por exemplo, que a iluminação é garantida, ou que a iluminação é... Até tem um filme alemão, um filme alemão do Zen, que é bem interessante, iluminação garantida, né? Eu recomendo assistir esse filme. Não tem nada a ver com esse assunto, mas lembrei por causa do título. Então, se a pessoa for fazer filosofia com o resultado, a filosofia é toda, toda a ideia conceitual, ela é dual, toda ela é embasada em ignorância. Então, por isso que não tem problema do mal. Não podia ser. Por quê? Porque não tem um criador, então, não tem um ser benevolente, que criou as coisas. não tem uma teoria sobre como as coisas determinadamente são. Porque essa teoria deveria, seria necessariamente embasada em ignorância. Então, por exemplo, se a pessoa diz assim, não, mas o universo se configura de uma forma que é ignorância, então, ela se, a sabedoria, ela se encobre e produz a ignorância. Isso daí já é um, já é um grau de teorização que presume a existência de uma ignorância, da possibilidade de uma ignorância. Uma coisa que, hum, mais ou menos não, a sabedoria vê a si mesma e a ignorância, a ignorância não vê nem ela tendo a sabedoria que consegue ver a ignorância. A ignorância, ela não consegue nem mesmo entender bem o que é a ignorância. Então, eu espero que não tenha sido claro o suficiente para vocês abandonarem esse assunto, esse assunto de que é preciso examinar o samsara, depois examinar a vacuidade. E aí, a gente vai falar em natureza de Buda, né? E natureza de Buda também é um ensinamento expediente. Nossa senhora, acabou com a minha... A vacuidade, ela tem um tipo de ensinamento expediente, um tipo de ensinamento definitivo. A natureza de Buda, ela é expediente. Não, mas como isso? Não, acabou comigo agora. Mas ela atende a realidade, né? Então, ela está tudo bem com ela. Tem vídeo meu sobre isso, quando eu falo de idealismo, Yogachara, etc. E... Boa tentativa! Boa tentativa de tentar botar o problema do mal para jogar o problema do mal para nós. Frequentemente, a gente vê as pessoas perguntando isso. Mas como é que da sabedoria, que é o que realmente existe, surge a ignorância? Essa é a forma mais rápida de colocar essa pergunta, que seria um equivalente do problema do mal no budismo. Mas aí, o truque budista é dizer assim, como assim, ignorância? De quem? Cara pálida. De quem é que você está falando de ignorância? A gente fala de ignorância por quê? A gente fala de ignorância porque tem o samsara. Então, se a gente analisar as nossas experiências e achar que a gente está se fiando em experiência composta, é bem prático, né? Então, isso a gente chama de ignorância. Mas isso é um engano enganoso, se realmente, na verdade, isso não existe. Agora, se a pessoa de cara disser assim, ah, então tá. Então, eu não preciso examinar o samsara? Então, tá tudo resolvido. Ou, por outro lado, tudo não tem solução. Daí, a pessoa cai nos extremos do eternalismo e do niilismo. Então, espero que esteja claro por que que não se aplica. Evidentemente que a pessoa não vai ficar desatisfeita por quê? Porque como uma criança de seis anos ela quer o porquê? Porque existe a ignorância. Aí, quando, aí, no primeiro dia a gente começa, mas como assim existe? Né? Ignorância existe? Como assim existe? Ah, você vivencia ela. Essa experiência de ignorância é verdadeira ou é falsa? É por aí que a pessoa começa a examinar. Ei! Não esquece de se inscrever no meu canal. É importante pra mim. Fica na sinetinha pra receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, pra contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento todas as virtudes que tenho alcançado inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir ofereço para o bem-estar dos seres sem-cientes. Posso uma doença a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. desabastro, que está acontecendo no surgido de cada fenômeno. Eu não esqueço da aquela uma que eu fiz com o Anderson passado, até um pouco de um tom de体, eu perdi a minha gente. A gente vai набrando um pouco mais difícil. Eu perdi a minha vida, e a minha vida... Eu estou transmitindo um pouco de honra. Eu não posso te falar sobre as pessoas que estão neles. Eu não quero falar sobre as pessoas que estão neles, mas eu quero participar da nossa vida. Eu não posso dizer que a gente não vai ficar nessa vida. Você não precisa entrar em uma rede... Um tempo baseado para mais eu... E um tempo baseado, mas eu não posso nos servir antes... Eu não posso indicar o que eu vou fazer. Faz um monte de coisa ruim. Com licença. Feio.